Pra começo de conversa, futebas. Nunca ouvi falar essa palavra. Essa palavra é horrorosa. Pra mim também não ouvir. Futebas. Futebas. Aqui em São Paulo a gente vai bater um fute, tá ligado? Fute é rindo. Pelada, lá em Goiás pelada. A pelada depende da ocasião, né, meu parceiro? Ah, porque dominou no peito. Não vou fazer. Depende, né? É, já encaixou. Eu patrocino um time lá em Esteio, né? Lá vem. Eu sou um manager do time, que é o Mugens, né? É uma sigla que significa mais um jogo eu me separo. E aí eles jogam toda segunda, já deu várias confusões. E é um time muito bom, assim, todo mundo fora do típico físico do jogador. É impressionante, assim. Nem pode, quem tá em forma nem pode ir, né? Nem pode, que a gente fica chateado porque faz muito gol em nós. Vocês são do gol ou do gole? Mas não é o raciocínio... O que seria o gole? Não, tem gente que vai pro fute só pra beber. Só pra beber. Ah, eu. Agora eu me identifiquei. Eu sempre gostei de... Mas você não joga nem uma pelada? Eu tive que me machucar porque eu era bem magro, aí quando eu engordei e eu vi o Thiago, o Thiago chorando muito quando ele machucou o joelho dele. O Thiago me aposentou, você sabe. Você triscava no joelho dele, ele chorava, lágrima, meu Deus, minha vida, eu vou morrer. Não, era muito ruim, era muito ruim mesmo. Quando ele fez a cirurgia, ele chegou em casa, o joelho dele tava maior do que a cabeça dele. Era isso aqui, cara. Meu Deus. Nossa, mas as informações giram e caem no mesmo lugar, né? Joga bola, Rafa. Eu já joguei até os 14, 15 anos mesmo, isso é uma verdade, eu jogava muito a bola. Quantidade. Não, não, também, mas é porque eu passava o dia na rua. Mas eu era um cara de ficar driblando toda hora, eu era... Você driblava muito? Muito. Com as pernas arqueadas, assim? É bom quando fazem piada com a cabeça? Você descia do cavalo antes de jogar bola? Que ele chegava, aí descia do cavalo. Alguém toca pra mim, a bola aí? Alguém toca pra mim, a bola aí? O meu Rafa, deixa eu falar. O meu Rafa, sabe o que é legal? Vai lá, pessoal, começou o show deles aí, hein? Sabe o que é legal? É que a tua perna arqueadinha, você fica parecendo uma tiara da cabeça do Ventura. Porra, o balunho gira, ó, olha aqui, girou, caiu. Eu sei que vocês sabem muito de bola, mas o Comet Centro, com todo o seu network, sua equipe de comissão técnica, disponibilizou um especialista, isso mesmo, um especialista que vai fazer uma peneira nessa várzea que tá aqui. Murilo Couto. Que isso? Muito bem, pessoal. Muito bom. Murilo. Muito bom. Voltei, voltei. Quem sabendo que vai ter uma peneira aqui, como é que é? Isso, então, eu sou especialista em futebol, sou técnico, né, já tô nessa área há muito tempo, já treinei o Paysandu. É, então, eu tenho aqui algumas missões pra você e a gente vai ver quem é que vai ser contratado pelo Paysandu no final do treinamento, certo? Quem acertou a plateia vai me ajudar com gritos a saber quem é o melhor dos jogadores, ok? Muito bem. Primeira, primeira prova, muito importante pro jogador, o nome? Tiaguinho Cabeçadura. Tiaguinho Gol de Cabeça. O nome do cara é Tiaguinho Gol de Cabeça. E aí, quando o Tiaguinho Gol de Cabeça, o narrador faz como? Não, como é que o narrador narra o jogo? Gol de Cabeça! Do Tiaguinho... Do Tiaguinho Gol de Cabeça. É o Tiagô. Eu posso sugerir um, é Tiaguinho Cabeçada. É, porque se não funcionar pro futebol, serve pra ator porno. Boa. Tá sempre em movimento. Nando, Nando, tem algum nome? Qual seria o seu nome? Eu tava pensando em Nandinho Chuleta. Não sei o que é chulapa, eu pensei pra não ficar muito igual que eu tô copiando ele. Fernandinho Marchalenta. Ah, esse é legal. Esse é legal. Eu gosto de Nando Ponta. Nando Ponta. É, é isso aí. Nando Ponta é bom. Nando Ponta é bom, 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 legal. E vai jogar no Botafogo. Ah, é isso. Gostou dessa, gostou dessa. Tá criando, tá criando. É agora que veio. Nando Ponta. Nando Ponta. O meu é, eu pensei em RM9. RM9? Rodrigo Furador. Que? Olha. Que é pra dar esse duplo sentido? Isso aí. Rodrigo Brocador. E Marquês de Gol. Marquês de Gol? É, é mesmo. Cambonta Canhota. Cambonta Canhota. Mas você é Canhota? Eu não sou não, mas eu, pra combinar com o nome. É isso aí. Porque Cambonta Destro... É, Cambonta Destro não é rima. Mas aí é o Cambonta Canhota que não é Canhota. Meu Deus, isso é meu. O que importa é a rima. O que importa é a rima. O que importa é a rima. E você imagina eu armando pro pênalti aqui pra Canhota. Fingindo. Na hora que eu for, eu passei. Você dá um... Não é bom? A bola tá ali, o goleiro espera. Você faz... Êêêêê. Então dá o contrário, Cambonta. Aqui, ó. Cambonta. E deu pra ver que tem agilidade. Ainda dá com essa daqui. Ainda dá com a outra. E aí? Cambonta Canhota fez o gol de direito e o goleiro ficou no centrão. Atende todo mundo. Atende todo mundo. Rafael Portugal, é, tem um nome. Eu pensei em Rafinha ganhou 20. Hã? O quê? Rafinha ganhou 20. Por quê? Que é quantos quilos que eu ganhei de 2001 pra cá. Rafinha ganhou 20? Eu acho que pode ser Rafael perna de gol. Por quê? Faz aí o gol. Levanta aí. Agora fecha as pernas e olha pra... Aí, faz isso. Fica um gol. Aqui, ó. Fica um gol aqui, ó. Não me girem disso. Fica aí, fica aí, fica aí. É piada mesmo. Vê se encaixa a bola. Aí, ó. Aí, ó. É o drible, é o drible. Aí.